Pode bater as palmas bem forte para louvar e bem dizer o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Igreja, nós estamos com a leitura como Moisés rogou para ver a glória de Deus e hoje é mais uma face dessa campanha que completará amanhã. O texto que está sendo lido é Êxodo 33, 18. Então hoje vamos passar para mais uma fase dessa ministração que está aí relatado em Êxodo 33, 18. Moisés com lágrimas pede que Deus mostre sua glória. É o trecho que vamos ler. Então ele disse, ou seja, Moisés, Rogo-te que mostre a tua glória. Porém Deus disse, Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti e apregoarei o nome do Senhor diante de ti e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais, Não poderás ver minha face porquanto o homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor Deus, Eis aqui um lugar junto a mim ou perto de mim ou ao meu lado. Ali te porá sobre esta rocha ou penha e acontecerá que quando a minha glória passar te porei num buraco desta pedra cobrirei com a minha mão até que eu haja passado e havendo eu tirado a minha mão me verás que eu passei e de longe mas a minha face não me verás. Então lemos aqui na Bíblia de Jerusalém Podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Irmãos e irmãs, Então nós estamos nessa etapa de três dias de oração como que devemos proceder para a glória de Deus manifestar ou ele pessoalmente se manifestar. Veja como que ocorreu com Moisés. Então Moisés ele servo de Deus ele não contentou só em ouvir a voz de Deus ou Deus da profecia ou visão ou uma manifestação de dons mas ele queria ver Deus pessoalmente por isso que lá no tabernáculo Deus deu a ordem de fazer o tabernáculo e lá no santo lugar santíssimo lugar queimar o incenso Deus viria naquele local mas não viria ele pessoalmente ele manifestaria dentro daquela nuvem de incenso que estava queimando que já foi ministrado nós somos agora o templo onde habita Deus então veja bem que Moisés ele teve três princípios que é os mesmo hoje para a glória de Deus manifestar então veja que Moisés então ele chora ele roga ele quer Deus pessoalmente mas Deus fala com ele Moisés eu uso de misericórdia com quem eu quero eu me compadeço de quem eu quero e homem nenhum ao me ver vai viver ou me ver me afasta e viverá mas Moisés aqui do meu lado tem uma pedra eu vou então deixar que tu vê minha glória e eu pelo menos passar perto e tu vai ver assim Deus concedeu mas o que Deus teve que fazer Deus então viu que Moisés estava rogando querendo ver Deus pessoalmente mas a única maneira que Deus encontrou foi pedir para Moisés entrar dentro de uma rocha de uma penha e essa penha tinha um buraco uma fenda a qual Moisés tinha que entrar lá dentro esconder lá dentro dentro da rocha mesmo e ainda Deus ia pôr a mão dele sobre a fenda aí ele passaria tiraria a mão aí depois de algum período de espaço Moisés poderia olhar vendo Deus passar mas não veria ele a face dele veria ele a pessoa dele passar isso Deus concedeu então o rosto de Moisés brilhava a glória de Deus manifestou nele ele viu Deus pessoalmente porque Moisés quis contemplar a glória de Deus então veja bem que está sendo pregado que nós fomos criados para fazer tudo para Deus viver para ele por ele e junto dele o ser humano não foi criado só para vir para a terra trabalhar reproduzir morrer ter família e viver algum tempo a vida humana que é vivida assim ela é a fadonha ela caminha para a destruição para o pecado para a miséria o ser humano foi criado para depender de Deus se é depender de Deus é estar ligado a ele é estar junto dele é estar envolto na glória dele só que para Deus restaurar agora o ser humano então Jesus veio pagou o preço do pecado da maldição e a única maneira de nós voltarmos a criação inicial de fazer tudo para Deus viver para ele por ele estar com ele e reinar com ele é isso que está sendo pregado temos que ter o templo restaurado temos que saber como que viver agora atraindo a glória de Deus então o primeiro processo é esse se o seu desejo é Deus mesmo rogar querer viver para ele por ele e para ele se a sua vida ainda é não quero Deus mas para resolver meus problemas é a vida e dar alguma benção para mim dificilmente você contemplará a glória de Deus mas se você falou Deus a minha vida é para ti é para te servir eu compreendo que a vida foi dada para Deus para ele por ele e tudo para ele e tudo focado nele eu quero viver nisso então Deus vai te falar então meu filho vou permitir que tu contem minha glória e já prepare para estar comigo na eternidade porque na realidade Deus está nos preparando para estar com ele na eternidade então aqui na terra ele já quer mostrar a restauração que foi feita em Cristo para nos ligar de novo ao Criador porque fomos criados para isso depender dele viver para ele e por ele então sempre nós temos que falar oh Deus eu quero a ti de todo meu coração e Deus então vai falar meu filho tu me quer mesmo e Deus vai falar com você eu vou usar então de bondade para contigo porque eu estou vendo que teu coração me quer mesmo quando Deus não vê que a pessoa não quer ele só quer o favor dele essa pessoa não contemplará a glória de Deus e nem irá para a glória eterna porque na realidade Deus está procurando fiéis veja no Salmo 101 Deus não está procurando só a pessoa que crê ou que quer bênção ou que vai atrás de Deus para resolver o problema Salmo 101 declara Deus procura fidedignos que querem estar com ele o que é o fidedigno fiel fidedigno uma coisa fiel fidedigna que está semelhante que está enquadrada que está em harmonia Deus quer pessoas que harmonizam com ele para fazer o que ele quer como ele quer e para ele então Deus procura templos onde habita Deus ele quer pessoas que se transformam que sejam transformados restaurados para ele então Deus usa de misericórdia desta maneira então veja o que ele fala para Moisés Moisés ninguém ao ver minha face vai viver por isso que o apóstolo Paulo sempre nós falamos no Coríntios 15, 31 Paulo orava para morrer tem igreja que não faz essa campanha faz a campanha de prosperidade de casamento de vida abundante mas veja o que Paulo fala eu protesto eu afirmo morro cada dia não vive mais eu Cristo vive em mim todo dia nós temos que orar para morrer mas as igrejas não querem orar para morrer quer viver ainda e só quer os favores de Deus então não vai contemplar o céu não está ligado a Deus nada só quer os favores de Deus não quer viver para Deus por ele nem para ele quer que Deus resolva só o seu problema e quem buscar Deus só para as coisas desta vida vai tornar mais miserável como também está na carta aos corintios então é necessário você querer Deus todo dia e orar para a raça adâmica morrer o que é a raça adâmica é o caráter é o caráter fleumático é o caráter taciturno sanguíneo é nervoso é a pessoa passivo é a pessoa agitado é o caráter que a psicologia humana detecta tem cinco tipos de caráter aí no ser humano pessoa sanguíneo tem pessoa que é passivo fleumático qualquer coisa já está partindo para a briga tem pessoa mais passivo tem pessoa que muitas vezes é taciturno ele está sempre falando não fecha a boca está sempre colocando a colher de pau em tudo que é assunto é uma pessoa de caráter caído raça adâmica então isso tem que morrer temos que ter o caráter de Cristo que é o amor gozo paz alegria bondade dignidade mansidão então Deus fala Moisés ser humano se me vê morre mas se entrar aqui na rocha que está ao meu lado tu pode contemplar minha glória então a rocha que é Cristo Jesus é a pedra fundamental que os construtores rejeitaram entrar na pedra é conter Cristo é estar dentro do seu caráter da sua identidade da sua personalidade e veja que a pedra tem uma fenda um buraco para entrar então Deus quer que entremos sempre no caráter de Cristo sempre na sua identidade todo dia nós temos que falar meu Deus não apareça o meu eu eu quero é que minha vida esteja contida cercada por Cristo Senhor eu quero que apareça é Cristo em mim então alguém olha para mim olha para você e a pessoa fala mas você está diferente você está parecendo Cristo você está parecendo o seu Senhor sabe que a palavra cristão foi falada em Antioquia em Atos Apóstolos e quem criou a palavra cristão não foi a igreja nem pregador foi o mundo foi os ímpios foi os pecadores que criaram a palavra cristão sabe por que eles viram os discípulos de Jesus e falavam mas vocês estão tudo diferente vocês estão agindo igual ao Senhor Jesus vocês estão vivendo a mensagem dele idêntica vocês estão fazendo a mesma coisa dele de milagre de pregação e de amor vocês não podem ser chamados seguidores mais vocês vão ser chamados cristãos que a palavra cristão é uma palavra latina que quer dizer semelhança de Cristo então veja que a palavra cristão foi o próprio mundo que deu para o seguidor de Cristo o mundo viu Cristo neles e hoje o mundo vê um crente vê um cristão vê um evangélico mas aquele ali é crente é nada ele está falando mal da vida ali ainda não mas aquele lá cristão eu vi ele ali no bar bebendo não aquele cristão eu vi ele xingando e eu vi ele na mulherada então o mundo é que determina quem é cristão porque o mundo vai falar mudar o mesmo que identidade que característica que mudança por isso que nós temos que estar contido em Cristo o mundo tem que ver Cristo em nós e aí então a glória de Deus vai manifestar e mesmo assim Moisés entrou dentro da rocha e Deus ainda falou vou pôr minha mão em cima a mão de Deus representa o poder do Espírito de Deus quer dizer que é o Espírito de Deus que dá ordem dá a palavra final e que ordena e que dirige a mão sobre Moisés lá no buraco da pedra quer dizer Moisés fica aí dentro quem manda é eu agora você não tem que falar que está escuro ou que está demorando dentro do buraco ou que está sem ar ou que está frio ou que está quente minha mão está aí eu que mando assim é o Espírito de Deus o cristão tem que falar Senhor tu é que manda na minha roupa no meu pensamento no meu desejo na minha vida na minha viagem tudo é tu é que dá ordem final aí Moisés estava dentro da rocha a mão de Deus sobre a rocha na fenda aí então Deus começa a passar então veja que Deus tem mão se tem mão tem braço tem perna tem cabeça porque está falando que Deus manifestou sua glória e pôs a sua mão na fenda da rocha então ele tem um corpo semelhança de ser humano semelhança de Cristo só que é inacessível mas ele se mostrou a sua glória porque que Deus quer mostrar a sua glória nunca esqueça porque temos que buscar a glória de Deus pessoalmente porque é a única maneira de estarmos completos porque fomos criados para ele por ele e para ele se nós vivemos sem ele podemos viver um tempo mais doente fracassado decepcionado e vai viver um período de fracassas se buscarmos sempre a glória de Deus a vida será eterna e faremos tudo para ele por ele e com ele porque fomos criados para depender dele mas só torna dependente dele quem quer ele quem entra na rocha quem está debaixo da potente mão dele que é o poder do Espírito de Deus e aí então Moisés fica lá na rocha a mão de Deus põe sobre a fenda da rocha e Deus passa mas o que é a fenda da rocha nunca nós ouvimos um pregador falar o que é a fenda da rocha já falamos muitas vezes também da rocha que é Cristo que é a pedra fundamental que a mão é o poder do Espírito de Deus que Moisés rogou para ter a glória de Deus que a vida humana foi criada para Deus por ele para ele mas uma rocha com um buraco uma fenda porque teve que ter aquela fenda para Moisés entrar que fenda que é esta que significado é este que representam a fenda numa rocha e o significado hoje para a glória de Deus manifestar então veja bem que uma fenda é uma rachadura uma fenda é um buraco geometricamente quase idêntico uma fenda é um corte que pode vamos supor de dois metros de corte de sessenta centímetros de largura e uns dois de fundura você vê uma fenda um corte numa rocha isso é uma fenda um buraco porque uma fenda naquela rocha para Moisés entrar então veja bem que fenda na rocha é algo muito importante é algo que você tem que declarar todo dia por isso que Paulo fala vivo cada dia minha morte na realidade uma fenda na rocha era traduzido também como um corte numa rocha para fazer sepulcro para fazer sepultura porque antigamente os judeus não faziam sepultura em terra ou buraco em um chão mas nas rochas uma fenda e colocava lá e colocava uma pedra em cima então na realidade quando Moisés entra dentro daquela fenda ele estava aceitando a sepultura ele estava aceitando ser enterrado ele estava aceitando que ele estava morto que ele estava sendo sepultado por que sepultado porque quem é sepultado quem está no caixão e vai para o cemitério a lei não condena ele mais você já viu um criminoso pega 30 anos de cadeia matou gente mas aí o criminoso morre e põe ele no caixão faz o funeral dele tem jeito da polícia ir lá comandado de prisão aqui o criminoso está condenado há 30 anos vão levar ele para a cadeia ele tem que cumprir a pena mas está dentro do caixão tem jeito da polícia pôr algema nele levar para o carburão e levar para a penitenciária cumprir a pena a morte cumpre a lei a lei condena e a lei diz pecou morreu desagradou a Deus condenado mas se morreu e ainda morreu em Cristo que a fenda está na rocha que é Cristo então todo dia você tem que falar meu Deus por mais pecador que eu sou por mais erro que eu já fiz ou fiz hoje ou fiz ou ainda posso até fazer por mais maldade que eu sou pai mas eu creio senhor que eu morri com Cristo fui sepultado com ele pode ler lá em romanos 6 6 pega aí para você ver o que está escrito lá fomos com Jesus crucificado sepultado com ele e ressuscitado com ele então veja que se você for orar sempre fala ó Deus eu já morri a lei não pode me condenar a graça me salvou eu estou contido em Cristo senhor e eu oro para morrer todo dia a raça adâmica e que apareça em mil caráter de Cristo então aí a glória de Deus pode manifestar vemos a face de Deus aí Deus fala meu filho você realmente poderá fazer o que eu quero como eu quero e o que eu mandar porque tu foi criado para mim para fazer minha obra por mim para mim e para fazer o que eu ordeno assim é a ordem de Deus então hoje nós vamos orar em mais essa etapa e falar meu Deus eu aceito minha sepultura mesmo que eu estou vivo aqui ainda na terra visivelmente mas nós temos que declarar que a lei já foi cumprida em nós já morremos o velho homem adâmico todo dia orar para morrer o homem caído e falar meu Deus eu já fui crucificado com Cristo senhor eu fui crucificado com Cristo sabe porque tem que fazer isso para nossa mente nosso corpo ficar atento que o corpo do pecado morreu quando mais você ora para a morte menos o pecado aflora e tem força de manifestar ora para você morrer todo dia ora para você falar ó Deus eu já estou sepultado você vai notar que a força do pecado ela vai diminuindo você vai ficar anestesiado para o pecado aí Deus pode manifestar sua glória e quando ele manifesta sua glória nós vamos ficar impregnado dele isso nos faz semelhança dele fomos criados para ser semelhança do senhor e ele quer já manifestar aqui na terra e para a eternidade porque a vida humana é para reinar com Deus para sempre e já aqui na terra também só que aqui na terra o ser humano continua almático vivendo para si para o seu bel prazer para juntar dinheiro para a riqueza humana para o bel prazer da vida e não leva nada e é condenado ainda mas se vivemos para Deus por ele para ele estaremos com ele para sempre reinando e aqui na terra teremos o melhor também porque aonde a glória de Deus manifesta o pecado não fica doença é miséria aonde a glória de Deus manifesta sempre será o melhor amém então essa é a fase hoje nós vamos orar e falar meu Deus eu quero realmente entrar na fenda da rocha e que teu espírito me mantenha nessa fenda para a raça adâmica não mandar mais eu quero contemplar tua glória viver avivamento reinar contigo para sempre então essa é mais uma fase e amanhã completará com mais uma revelação então as palmas bem forte para louvar o santo nome do nosso salvador Jesus então fique de pé vamos então orar Senhor meu Deus e Pai em nome do nosso Senhor e salvador Jesus Cristo prosseguimos ó Deus a campanha profética de três dias que vai terminar amanhã a glória de Deus manifestando o poder de Deus se manifestando nos ajuda a estar contido na rocha que é Cristo na fenda que representa a sepultura de bardamão potente de Deus que é o Espírito Santo mandando rogando que queremos contemplar a glória do Pai viver pra ele por ele e para ele todo dia louvado o nome do Senhor aviva tua obra Pai aviva o teu povo aviva este santo ministério confirma ó Deus tão grande avivamento em mais esta ministração em mais este dia abençoa amanhã que vai completar esta etapa Pai nos perdoa de todo o pecado Pai nos perdoa de todas as falhas Pai nos perdoa de toda a iniquidade Pai nos perdoa de todo o mal nos livra desta raça adâmica caída e nos ajuda a andar no espírito em novidade e vida em santidade louvado o nome do Senhor abundante vitória para todos nesta noite Pai mais um dia de campanha mais um dia de vitória louvado o nome do Senhor que mais e mais a tua glória manifeste uma igreja realmente gloriosa nos cobre com teu sangue nos ajuda a viver em santidade em novidade e vida vida abundante a todos o milagre para todos a prosperidade para todos a fartura para todos nos envolva com teu poder Pai manifeste a tua glória mostra a tua glória torne cada um um templo onde habita Deus vida abundante para todos ó Pai em nome de Jesus Cristo amém e graças a Deus uma salva de palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus irmãos e irmãs nós vamos agora ungir com óleo da glória de Deus e amanhã completa a campanha tem a tarde amanhã e a noite faça uma fila aqui você vai receber mais uma oração e amanhã e amanhã